Oi! Bem-vindo outra vez! Já conheço os cantos da minha casa. E este canto também já conheço, que é o cantinho do Rui, o cantinho dos joguinhos. Pedro Tim, bem-vindo mais uma vez à minha casa. Mais uma vez vamos falar sobre um jogo que se joga com as mãos, mas é futebol. Sim. Por acaso, deviam inventar. O próximo UFC devia ter uns comandos de pés também. Isso faz sentido? Eu acho que é o futuro. Não, não é o futuro. Eu acho que é o futuro. Imagina que, já que há óculos de realidade virtual, imagina que a isso se anexava comandos nas mãos e talvez até alguns aparelhos nos pés. Imagina que estavas em casa e... E jogavas com os pés também? Eu acho que isso vai ser o futuro. Vocês ouviram primeiro aqui. Exatamente. Ouviram primeiro aqui. Clipem isto. Clipem isto. Lá para 2030 nós estamos a sair... Eu já não gostarei, não é? Eu já... 35, 40. Pronto. Olha, vamos falar sobre este joguinho que saiu há poucos dias. Uhum. Foste os primeiros também a receber aqui em Portugal. Portanto, já o experimentaste, estás familiarizado. Quais eram as tuas expectativas em relação a este UFC 24 e se elas se concretizaram? Bem, as minhas expectativas são sempre altas, não é? Porque este jogo é o que me acompanha durante o ano inteiro. Portanto, eu daqui tenho que arranjar trabalho e conteúdo para mim durante o ano inteiro. Portanto, as minhas expectativas são sempre muito altas. Quero sempre que saiam coisas novas, novidades. Qualquer detalhe que, se calhar, para ti não é nada. Para mim, pá, este talho é incrível, meu. Vou conseguir fazer daqui alguma coisa com este talho. As expectativas eram boas e foram boas. Surpreendeu-me bastante, e é isso que vamos falar hoje, não é? Do Hypermotion V. Surpreendeu-me bastante porque, lá está, a PlayStation 5, que é a plataforma que eu jogo, e a Xbox One e até o PC, tem este novo motor de jogo, o Hypermotion V. Já tinha na edição anterior, mas agora é a Hypermotion V. Já vais-me predicar o que é que esse vídeo, o que é que esse vídeo quer dizer? Exato. Onde este ano existe com playstyles nos jogadores. Portanto, há certos estilos de jogador que estão na realidade do nosso futebol e que passam este ano para realidade virtual. Ok. Que é fantástico. Daqui a nada já deve passar aí um clipezinho aqui, como estamos a ver, um gol do Allant, que ele marca, pá, marca de forma incrível, sublime mesmo, e é passado aqui para o EAFC 24 de uma maneira incrível. Tu tens que ver, pá, está igual, igual, igual. E é assim, aqui também existe no Hypermotion V, alguns, lá está, é playstyles, cada jogador tem o seu playstyle, tem o seu estilo de jogar. Então imagina que o Vinícius Júnior é o único no mundo que faz aquele estilo de dribble, que é, o Vinícius Júnior só há um, o Vinícius só há um. Então ele faz aquilo e não há mais nenhum outro jogador que faça aquilo. Entendes? Portanto, o jogador, não há nenhum jogador na vida real e também no virtual que faça exatamente aqueles movimentos, é isso que me queres dizer, não é? Há certos detalhes que sim, há certos detalhes que só aquele jogador é que faz e não faz mais nenhum. Então houve uma equipa, bom, houve centenas de equipas, mas com certeza uma equipa dedicada só a desenvolver o estilo ou a replicar o estilo do jogo. Agora imagina isso multiplicado por um muito jogador, pá, é incrível. Então o que destacas deste FC 24 é justamente esta característica de mimar ao detalhe os tiques, os jeitos, os trejeitos de cada jogador? Isso, não só também, imagina dribbles, aquela, uma finta que tu vês, por exemplo, Lá está, o exemplo que eu dou do Alland e no trailer, toda a gente já viu isso, é o exemplo perfeito do iPromotion, vi do playstyle de cada jogador. Eu gostava que passasse aqui, mas se calhar não vai passar, não sei, neste vídeo. Pá, é incrível e depois há dribbles também, como eu estava a dizer, há certos dribbles que só aquele jogador faz e é raro o jogador que consegue fazer esse dribble, entendes? Por exemplo, no modo carreira, os playstyle, estás a ver, cada símbolo deste é um playstyle, tu escolhes, por exemplo, que ele é o melhor a fazer um gol de bicicleta, remate potente. Tu escolhes no modo jogador, por exemplo, esse playstyle e o teu jogador no modo carreira tem aquele remate potentíssimo. A característica dele mais forte é aquele remate potente. Então convém conhecer os jogadores mesmo à série, na vida real? É uma vantagem, é uma vantagem, não é? Sim, convém, convém. Ainda por cima, isto cada vez está, pá, o gráfico para mim, este ano estão muito melhores também. Está um jogo muito mais soltinho. Noto que está um bocadinho a gameplay mais lenta, mas isso não faz também de um jogo a menos bom ou não. É claro que faz fácil para os maçariques como eu, não é? Sim, também, mas lá está. Na realidade, o futebol também não é velocidade e não sei o quê. Há troca de passos, há lentidão. Bom, e há muitos momentos em que não acontece absolutamente nada, não é? Exatamente. Olha, lá está, o modo, aqui é o modo jogador, que também eu gosto muito de fazer e de criar. Pá, e, olha, isto é outra coisa, tenho várias fintas este ano novas. Pá, já estive a testar. E que são complicadas de fazer depois? São complicadas, são complicadas. Mas eu já sei uma ou duas, pá, adoro. Esquece. Olha, vou querer ver fazeres isso com a tua adversária de hoje. Já ouvi dizer. A Sofia, anda, anda, Sofia. A Sofia tem sido a minha parceira. Olá, Sofia, mais uma vez. A minha parceira. Sofia, estás com medo, não é? Pá, vestes bem, estás com medo. Muito obrigado, Sofia. Muito obrigado, mas... É um imbecável hoje, não é? Muito obrigado. Só falta dizer também que eu cheiro bem, pá. Cheiras bem. Muito obrigado. Os dois cheiram bem. E os dois cheiros fazem um bom match. Imbecável. Já se conhecem? As redes sociais. As redes sociais, sim. Então é a primeira vez que estão juntos e a primeira vez que vão jogar. Ela também está no mundo do futebol, pá. É impossível quem no mundo do futebol não conhecer a Sofia, não é? Tu, tu, estás a ver, Sofia, estás a ver. Mas isto não é propriamente boa, tem a tensão. Acho que não, acho que tens uma má fama. Acho que a fama é o quê? É coisas... Pá, isso é em tudo. É em tudo. Claro. Agora vamos ver, ela tem fama de ser uma jogadora... Fraca. Sim, o Ize Medíocre. Olha, este ano, vocês por acaso já falaram neste segmento de episódios sobre o facto de existir meninas a jogar. Já, já falámos com o Raminhos, mas tu podes também falar um bocadinho sobre isso. Pá, gosto. Gosto muito. E dá para misturar. Deu discussão, não deu? Deu discussão. Claro que dá discussão, mas... Ultimate Team, jogar com meninas, é pá, é muito fixe. E fazer equipas mistas, não é lindo? Sim. Não, não. E elas são fortes. Estás a ver? A malta dizia, ah, não sei o quê, como é que isto agora vai ser em termos físicos e em termos de gameplay, mas... E da química, também falaram disso. Exatamente, e da química. Meu, obviamente, que quem faz este joguinho sabe disso tudo, pá, a malta tem que ter calma, primeiro, e depois, pá, nós que somos um país que quer tanto o futebol feminino, que estejamos mais atentos ao futebol feminino, apoiar o futebol feminino, pois temos tantas críticas ao futebol feminino quando aparece num jogo virtual, pá, não acho mais correto, e de certeza que com esta mudança do futebol feminino, vem mais meninas jogar FC. Obviamente que ligas muito e estás super atento às catecines, não é? Tu não passas à frente disso, nunca. Boas, tu ficas maravilhado. Não passo. Ficas maravilhado. E há muita gente que faz esse equipo, muita gente. Só que eu, eu sou uma pessoa que adora o modo de carreira, sabes? Eu sou aquela pessoa que gosta do Ultimate Team, gosta de jogar online, mas eu também sou aquele gajo que adora fazer um modo de carreira e ir até 2035 com o meu jogador. Entendes? Pá, adoro, adoro, e o pessoal sabe isso. Olha, está a aparecer a celebração do Waltz, está igual. Dá para puxar só um bocadinho atrás aqui para o Rui ver. Ok, pronto, estás a ver? A celebração. Vês? Exato. É igual. Exato. Igual. Uau. Claro que isto acontece com o Alland e Mai e muito mais. Os mais icónicos, não é? Os mais icónicos, não é? Com todos, não é? Evidente. Ainda. Ainda. Ainda há muita coisa a acontecer. E sobretudo agora com a inteligência artificial, se quer isto ainda vai ser mais rápido, não é? Acredito que sim. Sofia, vamos jogar? Eu sei que está a crise a adiar esta parte, não é? Se tem de ser. Mas olha, aproveita para dar-lhes um banho de sabedoria futebolística ao Tim. Ele vai estar num banho de jogo. Eu aposto que ele também percebe do futebol a sério, portanto. Pá, eu sou mais virtual. Gosto, gosto muito de futebol, vejo futebol. Não perco muitos jogos de Champions, gosto de ver, mas não é tanto tático. E a Esports FC 24, é o nome completo este jogo. Para os amigos é FC 24, também chamas assim? FC 24? Ou tens outro nome? E a FC 24 é... Ah, tu gostas de dizer... E a FC 24. É que nem toda a gente diz FC. Eu digo mais FC. E a FC 24. É hábito. É hábito. É uma questão de tempo e que as coisas vão depois se normalizar. Vamos ao jogo. Vamos ao jogo. Bora? Zero vontade da parte da Sofia. Bora, bora, bora. Então o que é que vai acontecer? Explica-me. Pedro. Pedro e Sofia. Olha... Sei lá. Escolhe quem eu quiser. Olha, eu vou jogar... Eu vou jogar com o Benfica. Ok. Conheço bem a equipa e estou mais à vontade. E tu, Pedro? Então, olha, eu vou... Pá, eu não conheço. Não conheço assim... Não conheço assim... Poucas ventos, infanto. Estão elas. Isto é novo. Isto não havia. Isto é incrível. Olha só o nível de realismo disto. Depois ao intervalo, já reparaste nisso, aparecem os comentadores. Os comentadores. O narrador e o comentador. Comentadores que existem na vida real. Que existem na vida real, exatamente. Pois é, é o que eu estou a dizer. Não tarda nada. Vai ser o público a ser também... Acredito. Individualizado. Bem, vamos lá, então. Leia, seja assim com a Silvia. Tu jogas muito de UFC, Sofia? Eu estava... Eu estava a comentar. Eu adoro jogar. E como gosto tanto de jogar, sempre que posso, sempre que vou à casa de um amigo ou de uma amiga, eu jogo. Só que como não tenho Playstation... Ainda? Como não tenho Playstation, não tenho muita prática. E depois, eu sinto que não sei bem as manhas do jogo, por exemplo. Há coisas que, de certeza, funcionam melhor do que outras. Exato. E eu não conheço o jogo nesse sentido. Pronto, tento mais... Tento mais ir pelo passe, pelas coisas mais simples, para não... Não consegues nem driblar, nem fazer... Não consigo driblar... Olha outra coisa... Isto é lindo, não é? Isto é gira. Pai, é lindo, adoro. Primeira pessoa do árbitro. Andréia Faria, cartão amarelo. Que por acaso não existe na vida real, mas devia existir, não era? Uma câmera no árbitro. Uma câmera no árbitro, não achas? Isso, acho que isso já existiu na Premier League. Penso eu. Ah, mas aqui... Eu sei que fizeram umas câmeras, mas não me lembro se foi no árbitro, se foi no jogador. Eu acho que foi no árbitro, eu acho que foi. Não, mas ser padrão, ser padrão mesmo aqui em Portugal. Sim, sim, ser padrão. Aí será lindo. Era bom, não é? Mas com o microfone ligado, para nós ouvirmos. Vou tentar marcar o meu primeiro livro aqui no... Ah, então, o que é que foi isso, Pedro? Ah, não sei. Passaram a bola por baixo da carreira. Não sei. Nossa. Tu rematas muito bem, esquece. Não tenho os timings ainda, muito aparente. Ui. Mais uma cartolina. Qual é que o senhor tem cinco minutos, senão... Acabava com o oito jogadores. Oi? Calma, está tudo controlado. Uou, o que é que foi isso? O que é que foi isso? Espera aí. O que é que foi isso? Chamou-se o pontapé escorpião. Não viu? Como é que chamava o guarda-redes que fazia isto? Havia o guarda-redes da situação... Ah, pois era, pois era. Acho que era do México. Era do México que defendia assim, acho que tinha. Sim, agora eu não me consigo lembrar do nome. São... Achas que são comentários baseados no padrão? Não estás aqui ainda, não é? Atenção ao estandarista. É, vai estandarista, vai estandarista. Ai, ai, ai. Ai, ele está a brincar contigo. Não, queria fita o guarda-redes. Bom, isto, já estás no intervalo. A 0-0 já é muito bom, Sofia. Pá, já é uma vitória. Sim, sim. Estás a ganhar 0-0. Embora não saiba, não faça a mínima ideia porque é que isso aconteceu, mas... Eu só queria conseguir trocar tipo 6 passos. Já ficava difícil. E fazer um rematezinho à baliza? Sim, um rematezinho, mas isso já é para outros carnavais. Não, isso tem que acontecer. Eu quero ver como é que está este tema tático aqui no... Oi, oi, oi. Vai, 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 ah, ah, não. Não me digas que está trocado. Está trocado. Não acredito. Está mesmo, é que eu queria rematar. Pois, eu percebi, eu percebi. Mas acho que não, porra, calma lá, chega. Vai, remata. Pois, está trocado. Não, não, está trocado. Ah, olha. Olha, mas... Está trocado, está. Vai lá, vai lá, vai lá. Porque se calhar estava assim e eu não reparei na altura. Ah, foi por isso que perdeste o raminho. O que é que, por exemplo, isto obviamente tem uma panóplia de fintas e de coisas brutal, não é? Se calhar, não sei se já exploraste tudo, mas devem ser muitas. Em termos de jogo, quais é que achas que são as mais úteis, digamos assim? Ah, pá, gosto muito de ir aqui à linha, por exemplo. Simular cruzamentos? E fazer assim. Vais cruzar? Ah. Só que esta não... esta jogadora não está... não faz muito bem esta finta. Ok. Porque elas fazem mais rápido. Tu já sabes quais são os jogadores que fazem melhor determinadas fintas? Ah, pá, sim, basicamente são quase tudo. Sempre são um bocado, eu acho, também. Sim, também. E pá, e é assim, nos detalhes dos jogadores tu consegues ver se tem cinco estrelas de drible, etc, etc. Mas normalmente os extremos têm sempre boas características. Por exemplo, se calhar esta jogadora já vai fazer normal, olha aqui. É isto, é ela. É mais rápido, estás a ver. Exato. E depois também há esta. Não é bem esta, não. E penalti, não é penalti. Com corte limpinho. Não é penalti. É agora, é agora, é agora, é agora. Ui. Foi bom. Fica. Eu também tenho de aprender a direcionar melhor os rematos. Também conta, também conta muito. Ainda por cima, neste novo IFC, isso conta bastante. A direcção dos passos dos rematos. É lá. E pronto. É show-off, não é Pedro? É só show-off. É só show-off. Ui. Mas também o que é que vale ser não marco, não é? Também é verdade. Ah, 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 pois. E ainda é gol. Vamos lá ver a repetição. Tinha-os que ver uma repetição de um golo. Olha, e veio um suplente. Aí veio tudo. Festejar. E as jogadoras no chão e não sei o quê. Muito bem feito. E porquê é que estou no chão? Porque foi nos momentos... Finais do jogo. Finais do jogo. Ah, porque se este gol acontecesse no princípio... Não, provavelmente isso não acontecia. Não acontecia. Não, nem os suplentes. Grande tabela dentro da grande área e a finalização é brutal. Quanto tempo é que falta? Pois, estava a ver. Estás a ver quando falta um pouco tempo e tu tentas aquelas no mate do make-up. Pá, obrigada por não teres... Obrigado. Não, não, não. Foi um prazer, Sofia. Muito obrigado. Ainda por cima com um relato de Rui Unas. Ah, não fiz relato. Eu só estive aqui a fazer um comentário assim muito suave. Mas põe aí no resumo para ver se fazem aquela repetição do remato de escorpião. Senti-me tipo a minha mãe agora isto. Não, não. Não, é resumo. É resumo. É resumo. Últimas considerações, Sofia e Pedro. Como é que te sentiste? Não, é completamente... Lá em cima, lá em cima. Não tem, não tem. Acho que nunca tinha jogado com uma pessoa... Acho que nunca tinha jogado com uma pessoa que tivesse tanta variabilidade de recursos em termos daquilo que os jogadores fazem dentro de campo e o controle tu tens sobre o jogo, estás a ver? Saber exatamente aquilo que... Onde é que vai cair, o que é que... Sim, mas é uma coisa que tu, se jogares, e não é preciso muito tempo, vais também estar percebendo disso. Olha, lá está o que estamos a falar. A entrevista. A da entrevista, ela a falar, olha aqui. Pai-lhe por cima, a repórter existe na vida real. Exato. É fantástico. Não, opa, o jogo está... Está muito fixe. Eu também sou como tu, mesmo que seja contra mim ou assim, eu adoro ver estes por nós e, sei lá... Pedro, últimas considerações. Olha, gostei muito de ter vindo cá, muito obrigado pelo convite, muito obrigado EA Sports, EA FC, EA Portugal, Rui Unas, Sofia, obrigado a vocês, gostei muito de estar com vocês, a Lico, o Rui, agora aqui com a Sofia, obrigado, gostei muito. Obrigado, Pedro, também para partilhar um bocadinho o teu conhecimento profundo sobre este jogo, sei que tens aqui matéria para pelo menos um ano de conteúdos no teu canal. Então, olha, se queres jogar mais um, estou à vontade, vamos ficar por aqui neste episódio, mas temos um tempinho antes de dar almoço, portanto, para lá.